Com muito atraso, parte dos veículos de comunicação retirou seus jornalistas da porta do Palácio da Alvorada, onde eram diariamente insultados pelo presidente da República e ameaçados por sua claque de fãs. Constatando a ausência, Jair Bolsonaro afirmou nesta terça, estão se vitimizando. Desde o início de seu mandato, ele transformou jornalistas em inimigas, difamando-as nas redes sociais, jogando suas milícias digitais sobre elas e suas famílias, atacando-as diretamente e tornando a vida delas um inferno. O uso do feminino é proposital, porque seus alvos prediletos são jornalistas mulheres. Portanto, seria apenas mais uma dose de cinismo servida pelo mandatário se não tivesse resolvido fazer uma sessão de terapia, veja só, diante dos colegas de imprensa e dos veículos remanescentes. Aspas. Quando levei a facada, eles não falaram nada. Não vi ninguém da Folha falando quem matou o Bolsonaro. Pelo contrário, leva pancada o tempo todo. Se for pegar o número de horas que a Globo fez para a Marielle, no meu caso, acho que dá 100 para 1. Mas tudo bem, a imprensa é livre, nunca tiveram um ato meu para constranger a mídia, disse ele. Primeiro, é necessário lembrar a Jair Bolsonaro que ele não morreu. Claro que parece que sim, pela ausência de um líder para a articulação e o planejamento do combate a uma pandemia que, por enquanto, em um registro subdimensionado, matou mais de 25 mil brasileiros e contaminou outros 400 e poucos mil. Segundo o presidente, prova, mais uma vez, que não é afeita ao hábito da leitura, daquilo do qual discorda, ao contrário de grandes líderes que são ávidos por vozes contraditórias. Pois teria visto que o repúdio ao abominável atentado que sofreu no dia 6 de setembro de 2018 foi a tônica dos veículos de comunicação que tanto ataca. Eu mesmo fui um dos que escreveram textos criticando duramente quem duvidava do ataque e desejava a morte do então candidato, pois não importava que Bolsonaro tivesse dado de forma sistemática ao longo dos anos as piores declarações possíveis, falando de fuzilamentos, elogiando torturadores e defendendo tudo o que há de pior. Um ataque a um candidato presidencial era um ataque à democracia e precisava ser apurado e ponto. E foi isso que aconteceu. A Polícia Federal chegou à conclusão de que Adélio Bispo agiu como um lobo solitário. Mas Bolsonaro não aceitou a conclusão, seja por paranoia, seja porque essa narrativa não lhe interessa. Afinal, precisa de uma conspiração para alimentar seus seguidores. Terceiro, não tenha dúvidas que se ele tivesse morrido naquele dia e as investigações não tivessem apontado que realmente ocorreu, o assunto ocuparia o debate público até hoje. Mas se ele sobreviveu e o responsável está atrás das grades. Já Marielle Franco foi morta em um esquema profissional que envolveu até matador de aluguel, seu vizinho, aliás. E ninguém foi condenado por isso até hoje. Há uma grande dose de vergonha alheia quando Bolsonaro, sucessivas vezes, demanda a mesma atenção concedida a uma vereadora executada. Isso vai além das estratégias de comunicação do presidente para excitar seus seguidores contra a imprensa. Há ressentimento em suas palavras, como se quisesse ser tratado como um mártir vivo, por mais contraditório que isso pareça. Quarto, o presidente prova dominar a comédia stand-up ao afirmar que nunca fez nada para constranger a mídia. Olha, diante do desabafo presidencial, podemos constatar que, na verdade, é ele quem se vitimiza, projetando nos jornalistas que não mais estavam para ouvir insultos e agressões de seu próprio diagnóstico. Desconfio que precisasse de um abraço sincero naquele momento. Não um abraço do tipo, tira uma selfie comigo para eu postar no Insta da superficialidade das relações efêmeras. Mas estamos em uma pandemia assassina, de um vírus transmitido por contato social. Então isso não é recomendável. Além disso, enquanto não provar que seu terceiro teste de Covid-19, realizado na Fiocruz com o pseudônimo paciente 05, é dele mesmo, continua sendo um risco para as pessoas à sua volta, pois não existe anticorpo para a falta de apreço pela vida.